Começar o ano sem dívidas é a oportunidade de negociar débitos diretamente com o credor. A iniciativa do programa Consumidor Adplente, cidadão com plenos direitos do Tribunal de Justiça, com o objetivo de evitar o superendividamento, estimular o crédito responsável e a educação financeira do consumidor. Se você não tiver ainda a posição para negociar, conheça a oferta que tem, leve a oferta para casa, sente com a família, estude, viabilize a sua contraproposta para que possamos efetivamente terminar em 2015 com as dívidas mais em dia. O balcão de negociação acontece durante toda a semana, sempre das 8 da manhã até 6 da tarde. Várias empresas e órgãos estaduais e municipais aderiram ao projeto. Ganham todos e principalmente a sociedade sai ganhando porque vai ter o esclarecimento necessário para não incorrer neste erro novamente. E tem boas oportunidades. As dívidas do IPTU, por exemplo, podem ser renegociadas sem acréscimos de multas e juros. Existe a facilidade, existe o interesse que as pessoas tenham uma facilidade de quitar todas essas pendências que tem para com o fisco. Para a Câmara de Dirigentes Logistas, é oportunidade para comerciantes e empresários também receberam dinheiro que está parado em débitos. Isso também movimenta, faz com que haja uma melhor movimentação do comércio varejista aqui de São Luís.